Boa noite, veja na edição desta quarta-feira do Jornal Regional. Voluntários organizam almoço de Natal para famílias haitianas que passam por dificuldades em Araucália. Criança que brincava em bosque aqui em Araucália dá de cara com uma jararaca gigante. Jovem com passagens na polícia portando arma de brinquedo acaba preso pela guarda municipal. Polícia militar realiza ações de criança e apresenteia com mini fata. Veja estas e outras notícias daqui a pouco aqui na TV Araucália. Uma boa noite para você. Milhares de motoristas devem pegar a estrada rumo às praias e também ao interior do Paraná.